O Wills Vieira tá falando sobre o Vasco prejudicado, ele tá se referindo ao lance de gol do Vasco no primeiro tempo, quando o jogo tava 0 a 0, um golaço do Paulinho, de fora da área, o lance foi anulado porque o Verrec, de acordo com o VAR, estava à frente, impedimento milimétrico, e a partir dali o Vasco, sem conseguir sair na frente, o Bacar acabou sendo, o jogo não foi muito bom no Palmeiras, mas o Palmeiras acabou vencendo, tá? Tá por aqui, sobre o Vasco, não adianta jogar bem sem ter resultado também, espero que com o Paier o time faça mais gols, esse é um ponto importante, o Vasco precisa melhorar a produção ofensiva, e o Paier que hoje cumpriu a última partida de suspensão, ainda por conta do campeonato francês, certamente vai aumentar demais a qualidade, é um time que já se tornou mais consistente, mais sólido defensivamente, e que vai ter um craque. Claudio Noro Barbosa, maiormente decora, até quando os árbitros vão continuar prejudicando o Vasco? Está nítido que querem ver o Vasco na Série B, vergonhoso! Olá, noite, Nicola, alguma possibilidade de anulação do jogo do Vasco? Nenhuma, Davi, chance zero. É erro de direito, não de fato, né? É erro de fato e não erro de direito. Não é questão de chorar, é que ultimamente o VAR vem tomando decisões que estão prejudicando muito o Vasco. O gol contra o Palmeiras poderia ter mudado o cenário do jogo, não tenho a menor dúvida, Kairos. Se o gol do Vasco é validado, a partida é outra. Canal do Massa, Nicola, boa noite, sobre jogadores livres. Os times aqui do Brasil só podem contratar jogadores que estão livres até o fim da janela ou não? Exemplo, Marega, está livre, pode ser contratado? Pode, é assim, ó. Desde 2 de agosto, todo jogador empregado está descartado, não pode ser registrado. Agora, todos os jogadores livres podem ser registrados, contratados até 15 de setembro. Então, o Marega, o Alex Sanchez, não mais que o Alex Sanchez, fechou com o Inter, né? Mas vamos tentar lembrar aí de outros casos. O Oscar Romero, o Monu Anho Romero, está livre? Pode ser contratado. O Rodriguinho, ex-Cuiabá, está livre? Pode ser contratado. É sempre assim. O técnico Ramon Dias não se abateu com a derrota do Vasco por 1 a 0 para o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque. Em entrevista coletiva ao fim do jogo, o treinador exaltou a evolução dos jogadores e considerou que sua equipe teria condições de vencer. Creio que o mais importante foi como jogou a equipe e o progresso em tão pouco tempo de trabalho. A equipe demonstrou que está crescendo e está jogando cada vez melhor. Jogamos com o futuro campeão da América. Tem um grande treinador e grande equipe. Estivemos muito bem taticamente. Fizemos um bom primeiro tempo. No futuro vamos continuar jogando assim. Vamos crescer. Temos que corrigir algumas coisas e vamos trabalhar. Faltou ser mais contundente. Isso vamos trabalhar. Mas estou contente. Sobre o gol anulado do Vasco, Ramon disse o seguinte. Creio que venceríamos se não anulasse o gol. Seguramente. Vamos analisar se a decisão foi correta. Eu tenho que agradecer os jogadores pela atitude. Merecíamos um pouco mais. Se o gol tivesse sido correto, seguramente vão analisar o gol. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.